Olá você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Final de semana chegou, é momento de aproveitar e curtir as atrações culturais daqui da nossa cidade. E olha só, hoje às 17 horas o Teatro Amazonas vai ser cenário da live comemorativa de 18 anos do Programa Educacional de Proteção e Resistência às Drogas, ProERD. E vai contar com os shows dos cantores Lorenzo Fortes, Raylar Araújo, Leão Darém e a banda de música da Polícia Militar do Amazonas. E você pode conferir a live nas redes sociais da Polícia Militar. E não acabou por aí. Hoje ainda, a partir das 18 horas, acontece a live Os Monteverdes na Mesa do Lindolfo, com transmissão no Facebook e no YouTube do Garantido e Associação Regional do Lindolfo Monte Verde. O evento é em formato de uma mesa redonda em que os familiares que conviveram com o Lindolfo Monte Verde vão falar sobre os fatos como a matança do boi, além das tradicionais toadas. Quer saber mais e opções de como você pode curtir o seu final de semana sem sair de casa? Então clica no link abaixo e vem conferir as demais atrações deste final de semana. E eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias.